Felinhos, seguinte, essa aqui é uma dica muito importante de posicionamento que depois inclusive que eu fiz esse curso, eu comecei a prestar mais atenção ainda e eu acho que vai ajudar vocês, principalmente quem tem dificuldade do tronco. Mas antes, vale lembrar que se sua máquina insiste em dar problema, essa aqui por exemplo não dá, porque a HFW Informática resolve para mim. Então o contato está aqui embaixo na descrição, fala com eles, telefone, tem um site bonitinho, eles vão resolver seu problema. E lógico, se você quer fazer um consórcio de uma moto, fala com o pessoal da Multicons, moto, carro, imóvel, eles vão fazer o luxo aí para vocês, beleza? Contato aqui embaixo também na descrição, 0800, WhatsApp, site, tudo aqui embaixo. Muito bem, vamos lá. O que eu reparei e o que acontece comigo também, eu já falei em um vídeo, acho que foi em uma análise de quedas, mas como foi lá para o final, às vezes nem todo mundo fica no vídeo inteiro. Então a gente tem um vício na rua, que é normal, acontece, que é o quê? Andar acima da bolha o tempo inteiro, olhando tudo, ereto, aqui ó. Não importa se é naked, se é speed, se é trail, que vai ser mais ainda porque você está ereto e tal, mas você tem que estar vendo muito adiante, visão periférica, para ganhar a situação lá na frente e tal, e aí acaba que você não carena. E se você carena, às vezes você usa a GoPro, deixa mais para baixo do capacete, ou usa ela no tanque, por exemplo, que fica quase nessa altura aqui, você vem até aqui, o capacete ainda fica meio bolha, você não faz aquele completo. E muitas vezes, na hora da frenagem, que é essa situação aqui, você levanta o tronco, só que você faz esse movimento, que você faz essa flexão, para deixar o corpo ir para trás, para a traseira não sair com facilidade, trava o julho do tanque, assim como eu estou fazendo, aqui eu já até preparei o quadril um pouco para o lado, e na hora de inclinar, você não traz o tronco, você acaba girando mais o quadril, você acaba puxando mais o quadril ainda, e não vem com a parte de cima. Então você fica meio que assim, fica meio que assim, e você não faz esse movimento aqui. E aí, é o vício da rua para a pista. Então muitas vezes acontece de você querer um resultado mais rápido, porque você pilotando, a sensação que você tem é que você está no posicionamento luxo, mas quando você olha a foto, você fala, putz, eu estou com o tronco mais alto, o pé não está no esquema na pedaleira, então são vários detalhes. E é normal, eu tenho essa dificuldade, ainda mais quando eu faço muito rolê de rua e volto para a pista, de abaixar o tronco, de carenar na moto, porque a gente quer ficar olhando adiante. Então o grande lance aqui, a dica, é você ter aquele pensamento, que é como se você fosse um robô. Então o movimento, você não tem mais isso aqui, nem isso aqui, nem tipo isso assim, né? É uma coisa única, então é daqui para cá, daqui para cá, e aí você faz esse movimento aqui, você faz esse movimento aqui, então não tem aquele S da coluna. E treinar muito isso para que você consiga fazer o posicionamento, porque senão você acaba girando o quadril para frente, apontando o joelho para baixo assim, em vez de para a lateral, e aí você inclina mais a moto e o pêndulo acaba não servindo para muita coisa, porque você está inclinando bastante, está preocupado em pegar o joelho, e aí você pode estar com risco de queda. Então eu estou com algumas fotos aqui, por exemplo, trouxe até uma naked aqui, que aí já ficou a dica de posicionamento para naked, que vocês me pediram, eu vou fazer com a moto, mas já dá para você ter uma orientada aqui, que é o seguinte, então essa aqui é o posicionamento de frenagem. Então eu preparo o meu quadril antes, estou com o joelho travado no tanque, levantei o tronco, o corpo bem para trás, dando aquele espaço de uma mão aqui, entre o saco e o tanque, para que fique mais peso na traseira, a dianteira eu estou estabilizando ela com a flexão, e isso faz com que a moto venha certinha, aqui ó, trabalho de freio traseiro com freio dianteiro combinadinho, a moto vindo estabilizada, e eu estou aqui ó, vim, fiz aquele, preparei, a frenagem. E quando eu venho para o pêndulo, eu já estou pronto com o quadril, é menos informação para a suspensão, e eu venho junto com o tronco, e abro a perna, e já era. Então ó, próxima imagem, um pouco mais à frente da frenagem, vocês podem ver que a suspensão está bem comprimida aqui. E aí aqui, esse exemplo, é uma foto de 2015 que eu tenho, que é o posicionamento mais errado, que é o que? Você não trazer o tronco para fora, aí você acaba girando mais o quadril, porque é o que eu falo, inclusive nos meus cursos, quem já fez pode escrever aqui embaixo, que eu falo ó, rasgo aqui, com rasgo do tanque. Moto naked, você tem que tirar um pouquinho mais, então em vez de estar aqui com rasgo branco, vem um pouquinho mais para cá. Guidão, está aqui em cima, você vai fazer aquela apresentação assim, aqui ó, o que que eu faço? Eu tenho o vício de não trazer o tronco, porque eu só dei aquela agachada, mas eu, por vim da rua, isso é 2015, eu tenho que estar sempre mais confortável olhando daqui, se eu olhar daqui fica estranho, então eu fico aqui, aí eu faço isso aqui e faço assim ó, e aí eu acabo deixando o meu quadril torto, o joelho, em vez de estar aberto para o lado, ele está indo para frente, apontando, em vez de estar centralizado na moto, está bem aqui à frente, então assim, eu estou fazendo um pêndulo para dianteira, em vez de estar vendo o limite da inclinação aqui, ajudando com o meu quadril, e aqui você fica torto, e isso aqui, você tem um risco de queda, com essa posição no quadril dessa forma. Então essa é uma foto antiga, e essa é uma foto atual, onde inclusive eu estou freando inclinado e tal, você pode ver que eu vou colocar mais para o lado, eu tenho para a esquerda também, que eu coloquei, eu tenho mais ênfase na direita, que como é a mão do acelerador do freio, é mais dificuldade, né? Então aqui, você vê que a saída aqui é lateral, e aí sim, eu vou abrir mais ou menos a perna, para inclinar mais ou inclinar menos a moto, mas é uma coisa uniforme, tudo junto, dá para ver até a marca do protetor, capacete e tal. Então ó, deixa eu pegar, ó aqui ó, pronto. Ó, bem junto aqui ó, tá vendo? Uma coisa uniforme, saindo todo mundo, naquele esquema que eu mostrei para vocês, ó. Tá? Então isso aqui é atualizado. Então o joelho não aponta para baixo, ele aponta para o lado. Quando ele aponta para baixo? Quando eu simplesmente recolho a minha perna, eu fecho ela aqui, para aumentar a inclinação ou abrir a inclinação. Aí a sensação é que eu estou apontando para baixo, mas não está, ele está para o lado. Então está bem no meio da moto. Ó, como você pode ver aqui ó, olha só. Então, no meio da motocicleta, o tronco aqui ó, trabalhando. Tá? Essa é a diferença para essa foto aqui ó. Que eu estou totalmente envergado no quadril. Beleza? Bom, indo nesse esquema aqui, ó, mais uma saída aqui para você, o pé de fora que eu gosto no meio da pedaleira e tal. Esse é o trabalho. E agora eu vou falar um pouco da naked também, que vai te ajudar nesse sentido. Então, lembrando, não tem mais esse movimento aqui. É uma coisa única. Então você sai junto. pum, 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 pum. Uma outra coisa que vai melhorar isso, é que assim, quando você não tem a pista na cabeça, você ainda tem dificuldade nas marchas que você está colocando, traçado e tal, você vai ter mais dificuldade de descer o tronco também. Por quê? Porque você precisa enxergar ainda. Então você ainda tem na cabeça que a curva vai mudar, mas ela não muda, ela está lá igual, você vai passar o dia inteiro, ela vai ser a mesma curva. Mas como você não tem ainda a experiência da pista, você acaba não trazendo o tronco. Depois que você já foi umas 10 vezes para a mesma pista, você consegue puxar mais o tronco, porque você já decorou. E aí, você pode até colocar uma venda em luva de boxe, que você já sabe como é que ela vai terminar a curva, você vem, aí tem cara que já consegue colocar a mãozinha, cirizinho, já fica olhando para baixo e tal, porque já sabe que a curva é assim. Então, isso também, a melhora do posicionamento, vem com o tempo e a frequência de pista, tá? Bom, então é por isso que é importante você sempre estar praticando no track day, e a moto, ela é um constante exercício de repetição. Como você pode ver, eu estou com uma naked, que é a duquesa, e é o seguinte, ó, o posicionamento do quadril, ele avança um pouquinho mais que a speed, porque o guidão me atrapalha um pouquinho, e aí aqui, ó, o pé, naquele esquema que eu já mostrei da pedaleira, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui também, e ó, no começo, eu faço isso aqui, e faço isso aqui, ó, que eu falei para a galera, inclusive, que como você está com o guidão aqui, na speed, você faz isso aqui, né? na naked, você vai fazer isso aqui, ó, essa apresentação, então, ó, isso aqui, ó, você faz isso, você precisa, porque o guidão está mais aqui em cima, se você tentar fazer isso aqui, vai ficar mais difícil, então, você faz isso aqui para uma frenagem, para você fazer bem o pêndulo contra esse terço bonitinho, na hora de atacar a curva, e a hora que você precisa trazer ela mais para dentro, isso aqui vai mudar daqui para cá, entendeu? ó, você está aqui, né? Abriu aqui, saiu, fez isso aqui, daqui ele vai fazer isso aqui, ó, que é exatamente isso aqui, ó, que aí o cotovelo, ele sai desse ângulo de continuação do guidão, e ele aponta para baixo, para trazer mais a moto na linha, porque como ele está mais acima aqui, você precisa fazer isso aqui, para conseguir trazer a moto mais, que é puxar a cabeça para mais para frente um pouco, e isso aqui, beleza? Então, esse é o posicionamento da naked, para quem tem dúvida, o quadril, ele acaba indo um pouquinho a mais, e o tronco, ele acaba vindo um pouco menos para baixo, pela distância, mas não fica tão diferente de uma speed, então, aqui nessa lateral aqui, ó, como você pode ver, ó, o joelho abrindo para o lado, né? Bem no meio aqui da moto, o tronco acompanhando, mas chega até um certo ponto, porque você não consegue, cabeça aqui, né? Aquela fome da mão sempre, né? Certo? Ó, mãozinha de controle remoto, e já era, é isso aqui, ó, como você pode ver, ó, então você tem a diferença, da, speed, para naked, ó, pé de dentro, encostado no bacalhau, apontando para dentro, para facilitar a abertura da perna, pé de fora, no meio, certo? o tronco, você vê que ele vem um pouquinho menos, é pelo, mas vem menos que o quadril, e é isso aí, então a dica, filhos, do vídeo é essa, é justamente você começar a pensar muito no tronco, porque a gente vem com um vício de estrada, de estar sempre assim, ereto, para ficar enxergando as coisas, e aí você esquece na pista de carenar, se a carena só a metade por causa da câmera, ou porque você deixa alguma coisa no tanque, você fica preocupado de enxergar ainda a curva, por mais que ela não vai mudar, que é diferente de uma estrada, e você precisa começar a decorar a pista, praticar, para daí ficar uniforme, e não tem jeito, é a repetição, então a hora que você começar a se acostumar, na reta, carenar, e usar a visão periférica, lateral aqui, às vezes você não consegue enxergar muito da bolha, sabendo, pô, isso aqui está perto, vou levantar para a frenagem, puxar, vem de novo, olha a pista por dentro, e não por aqui, olha ela por aqui, então você cria sempre as referências internas, aí a coisa vem, e você acaba não puxando tanto o quadril, que é o que acontece muito, é puxar o quadril mais ainda, mesmo no speed, torcer ele, e apontar o joelho para frente, em vez de apontar o joelho para o lado, e aí sim, com o joelho apontado para o lado, abrindo mais a perna ou menos a perna, você aumenta, diminui a inclinação, beleza filhinhos? Espero que tenha te ajudado esse vídeo, estamos no Tio Guerra Total, deixa um like, se inscreve se não é inscrito, e aguardo o próximo, ai, e eu estou na motosprint com a vossa casa, acabou? Se você perrar mano, ele peidou do meu lado, eu também até um susto, a história que você abandona, tá ligado? Você não é que eu estou no susto?